Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês assim, que pra mim, foram cinco monstros no alemão. Na verdade, o alemão em si, a língua em si, ela já assusta um pouco, porque tem aquelas palavras enormes, tem mudança no alfabeto, as vogais quando se juntam é outro termo, aí vai pro passado, aí os verbos se separam, é aquela misturada danada, né? E eu vou contar pra vocês, não é pra se assustar, quem tá fazendo alemão, gente, isso diz ver que a língua é um monstro, de você pensar que você nunca vai falar essa língua, é normal, 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 mas é uma língua como outra qualquer. E a gente querendo, a gente consegue. E esse monstro, a gente bota lá como fichinha, viu? Bem, as cinco dificuldades que eu mais, assim, que me assustaram mais no alemão, até mesmo pra eu me adaptar a falar, a primeira foi o trembar o verbo. O que é o trembar o verbo? É um verbo que eu não sei porquê das contas, ele se separa. E, né, aí você diz que vai buscar algo em algum canto, aí é uphole, aí esse up vai lá pro fim da frase, e o hole fica no início e vai ser com a mesma, ele vai sofrer mudança, né, dependendo do sujeito que você usar. Então, isso me deu muito problema, principalmente na hora de falar. Porque eu pensava no verbo, né, como no português a gente não tem esse negócio de verbo, separar, ir pro final, ou metade ir pro final da frase, então isso me assustou um pouco. E eu devo confessar que se eu não estiver tão concentrada, ou se minha cabeça não estiver boa, até hoje eu cometo erros de não separar o bendito verbo. Mas hoje eu já consigo, assim, pensar, respirar, analisar e falar com calma. Mas no início foi difícil. O segundo é os artigos. Os artigos no português a gente só tem o feminino e o masculino, e o masculino ele serve como neutro, né. Aqui não, aqui você tem o der de o das. E quando você já tem na sua cabeça que isso é a mesa, que aquilo é o carro, fica um pouco difícil de você se acostumar em outra língua, colocar aquilo como outro artigo, outro gênero. É difícil, isso não entra na sua cabeça. Então realmente é um exercício diário. Você tem que aprender que gênero é aquele negócio pra você poder formar as frases, porque o der de o das ele vai estar presente em toda a gramática. Então, tá. Eu já vou botar aqui, ó, um videozinho que eu fiz dos aplicativos que me ajudaram. a aprender alemão, porque tem um aplicativo que ajuda nesse der de o das. Mas me pegou, e até às vezes, quando não é uma palavra que eu uso frequentemente, eu paro. Eita danado, isso é der de o das. Mas é normal. No passado, essas coisas, então eu tive bastante dificuldade, principalmente porque na língua falada, no alemão, você usa muito o perfect, né, o passado perfeito. E, na escrita, você normalmente deveria usar, normalmente você deveria usar somente o pretérito. Então, isso me pega às vezes, porque você se acostuma tanto conjugando a frase com o guê, né, que é o guê e o passado, que no caso seria o perfect, do que você usando o verbo no passado. Então, isso me pegou um pouco, e até hoje, eu ainda devo confessar que eu estudo, sim, diariamente, o passado. Porque você tem que decorar também a forma do passado. E você tem que decorar muitas coisas, e eu faço muitas fichas, e minha cabeça quase explode. Aí, outra coisa que me pegou, e que me pega até hoje, e que deve estar pegando você que está chegando na Alemanha, não use DOO pra qualquer pessoa que você está falando. Sim, você tem que falar POSI, ou sei, a não ser que a pessoa seja da mesma idade, e você veja que ela seja bem tranquilona, e você pode usar o DOO com ela. Mas, se não fosse o caso, você tem que falar SI, até que a pessoa diga não, você pode me, pode falar comigo usando o DOO, 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 normal. E o SI, é como se fosse formal, assim, o senhor ou senhora. Então, por questão de respeito, de cultura e tudo, primeiro, antes de levar alguns foras, né, pra antes de levar fora de novo, eu uso o SI. E outra coisa que pega e que vai continuar pegando são os dialetos, que mudam de região pra região. Aqui o dialeto é bem forte, que é o Schwebisch, mas dá pra aprender todo dia, você exercitando, conversando com as pessoas, principalmente com as pessoas idosas, você consegue aprender bastante. Bem, então hoje foi isso, um beijo pra vocês, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal.